E aí galera, beleza? Henrique na área de volta com mais um vídeo desta vez trazendo aqui um vídeo gameplay comentado desse jogo muito doido chamado Xenoclash 2 Isso aí pessoal, esse jogo aqui não é tão famoso assim né, mas é um jogo lançado em 2013, esse ano Ele é uma continuação do Xenoclash 1 né, por isso chama 2, claro Bom galera, esse jogo aqui é muito irônico cara, esse jogo é muito doido, muito besta cara, é um jogo muito feio, sei lá É um jogo meio esquisito né, algumas pessoas podem gostar dele, eu até gostei um pouquinho mas vou mostrar aqui pra vocês como é o jogo mesmo Ele é bem doido cara, é um jogo de luta em primeira pessoa, o que tem que fazer aqui no jogo é só pegar cara É só bater, bater, matar e enregaçar a cara dos outros, só isso, eu não vi outro propósito aqui no jogo Você bate em todo mundo cara, você é o Hulk, você mete porrada em qualquer um que entrar na sua frente Achei bem esquisito mesmo cara, o negócio é que é doido, o negócio é que é doido Bom, eu não tô achando a primeira parte, eu já passei lá a primeira parte que eu tinha que lutar com os 4 caras em um bar Ou não? Sei lá, eu passei, eu não lembro, eu tinha passado mas não sei se vai voltar Eu tinha lutado aqui com os 5, não passei, beleza, o jogo é tão bom que ele nem salva automaticamente né Mas vamos então começar aqui pela primeira parte ó, o cara aqui ele só bate ó, botão direito e esquerdo bate, espaço se defende Vamos lá, vamos lutar aqui ó, vai lutar com esse cara aqui, depois vai lutar com o salão inteiro aqui nesse bar cara É muito zoeiro esse jogo, vou mostrar pra vocês ó Olha lá ó, o bagulho já parece de luta assim Parece da hora as lutas, mas não é tão da hora cara, é meio feio o negócio A gente cansa também de bater, olha lá, os caras é tudo, sei lá, meio humano, meio monstro né ó Ah, quando fica a tela assim é porque eu tô cansado, aí eu tenho que diminuir um pouco a porrada, aí voltar Ó, esse bicho que ele parece um girassol, sei lá, a cara dele ali é estranha Aí tem uns outros ali mais estranhos ainda, eu também sou estranho, eu tenho tipo uma asa, sei lá Olha lá ó, tem esse porco ali preto, nossa é muito esquisito Olha lá ó, derrubei o caracinho da mesa, agora vai vir outro, ou vai vir um mesmo Feio fio ó, olha aí que parece uma merda ali no meio O cara não morre, ele leva soco toda hora aí, agora vem esse ridículo aqui, olha que cara feio Eu não entendo cara, o que esse povo são, são uma espécie de alienígena, sei lá cara, só sei que esse jogo aqui é bem louco Eu achei ele bem feio né, não assim de gráfico É feio como eu posso dizer, de jogabilidade né, ele é meio esquisito cara, sei lá Agora vai vir dois ó Olha lá ó, agora é a maior covardia, vem aquele porco preto ó E esse magrelo aí ó, mais que eu dou conta de boa Olha lá ó, olha lá um batendo no outro, puta que pariu Olha aqui esse porco cara, que porra é essa mano, o porco tem teta ainda, tem uns pierce Eu só dou soco também, eu não dou chute Eu dou chute, só que não aqui nessa luta, eu não sei qual botão que usa pra dar a porra do chute, sei lá cara Ah, eu cansei agora Olha lá ó, isso daqui parece que é Eita ferro, isso daqui parece que é onde você tá perdendo life né, mas né, não é, é quando você cansa Opa, ó os bebinho ali brigando, ninguém separa as brigas É o povo aqui é bem, ô caralho Ai cacete, o cara tomou suco na nuca e na frente, ô bugue Passei por dentro do cara e não acertou o soco, ele vem e também ele é um porco preto ó Merda é essa velho Ele é forte esse porquinho aqui Só que não mais que eu né Ô caramba, tô achando que eu tô pagando pra esse porco aqui né Vem aqui seu viado Olha lá, agora ele Tomar um nocaute Nossa, ficou fraquinho o soco Porra, dá uma raiva de cansar cara Não devia ter essa opção de cansar né, mas sei lá Eu tô sentindo que eu não vou ficar muito tempo com esse jogo aqui no computador também cara Porque eu não gostei dele assim, sinceramente eu não gostei né Eu achei que era mais coisa, eu vi uns vídeos dele aí Aí eu falei, tá pô, esse jogo parece ser da hora hein Mas na verdade é um puta de um jogo velho cara Olha lá, só quando os caras tacarem no chão que a gente consegue dar chute ó Ó, ó O jogo sei lá cara, é meio surreal Não sei, parece meio, que desenho É bem esquisito Olha lá, olha o tipo de bicho aqui nesse jogo que tem Que porra é essa cara, isso daqui é o que? Uma gosma rosa, sei lá Não sei o que que é Olha o outro aqui ó O cara usa um negócio na cabeça Como é que chama? Daqui um funil, o cara usa um funil na cabeça ó Olha a cor do olho dele Olha lá ó, matei o cara Olha esse jogo aqui é só de briga Igual o pé do cara, é pé de águia Olha lá, agora ele vai querer brigar Eu falei, esse jogo aqui dá pra você brigar com todo mundo Ah porra, de um ganjo aqui no Um doidão Que que é isso aqui? Olha lá, morreu ó Matei o cara com o pé de águia Olha o tal aindazinho do maluco Coisa de viado né mano Aí tem esses bagulho aqui Que eu não posso dar soco Vamos ver se esse bebinho aqui morre Ele já tá morto, não tem mal que morrer É, não dá pra pular Beleza A mesa ó, quebrou tudo Tá os bichos mortos aqui no chão Fiquei embora agora aqui né Vamos ver o que é Que dá pra gente fazer Que não existe jogo, mas É, não dá pra quebrar Também não Que que é isso aqui? Também não dá O cara aqui, ele é rebelde né Ele bate em todo mundo Você viu lá, o maluco tava lá de boa Olhando a luta Fui lá de um soco nele já e Já arregaçou tudo né É um jogo bem rebelde esse daqui É um jogo de luta assim cara Se tiver com raiva Você vem nesse jogo aqui Você joga ele Você vai descontar a raiva aqui Em todos os personagens Ó, ó, fica vendo aqui ó Eu vou chutar o cachorro Chutei o cachorro Matei o cachorro Olha lá, olha lá, olha lá Cachorrinha com a patinha quebrada Nunca fazem isso viu pessoal Na vida real Nunca chute um cachorro Na verdade esse daqui nem é um cachorro Na verdade É um, sei lá Um mutante Olha o Steel aqui ó Ó, ele fez parece do mal Acho melhor eu não mexer com ele Tá, porra Ó Agora aqui já apareceu nossos life né Agora ficou mais fácil lutar Tá, pega Olha isso Tem que parecer uma aranha também Uma aranha, sei lá Uma aranha misturada com barata Vocês podem ver ali no canto superior esquerdo da tela Que tem o nosso life ali Tem até a nossa fotinha E no outro tem o life de inimigo né Aí do nosso aparece um monte de coisa Aparece ali embaixo uma barrinha cinza Que é a barra de cansaço É, amarelinha não sei pra que que é E a vermelha que é a de life né Vamos ver o que tem aqui Uma concha Nada né Você viu ó O cara que tava aqui de boa também Já bati nele Já bati no cachorro dele Já arregacei todo mundo Já arregacei meio hundo Depois que eu saí de lá de dentro Os gráficos dele até que é bonitinho Até que é ajeitado né Os gráficos até que é bonito Mas em si assim O jogo é feio mesmo Olha lá Ele daqui é cuzão Ele não luta não Ele não luta Cadê? Olha que viadinho mano Ele corre Ele Toma seu otário Aí ó É rebeldia total esse jogo aqui pessoal É bem doido mesmo Eu vou deixar o link de download Ele na descrição desse vídeo Se você quiser baixar aí É só Clicar aí no link Que você baixa o bagulho beleza? Chutar o porquinho É que porquinho rosa? Morreu Matei o porquinho também Porra Vou matar esse cara aqui Nossa Esse daqui é o escuzão Que corre Toma Esse sapo aqui Parece ser forte Forte Nossa Eu achei que esse sapo ia lutar comigo Morreu Beleza Esse daqui é feio Vamos ver Ah esse daqui é pra falar Puta que la merda Velho Que porra é essa? Que mistura de bicho é esse? É um Cruz credo Capeta Nossa Que coisa feia Deixa eu sair daqui Cara Esse jogo é meio Né de Deus Esse jogo Olha lá Tá com lag Parece Nem online o bagulho Eu dei o soco Só depois que o cara Levou o soco Depois de uns Dois segundos Toma seu Otário Vamos ver aqui o mapa É o mapa dele Até que é Ajeitadinho Né Eu não entendo muito Desse mapa Né Mas Sei lá O cara não pula Legal Queria tanto pular Calma Cocota aqui Opa Essa barriguinha sua Tá bem zoada Em porra Que espécie Que você é Que espécie Mais nojenta Vamos lutar Vem pra luta Mano Toma Eita porra Essa espécie é foda É foda Eles são foda Toma Só vou dar um soco Na sua cara Ó Ah Tá achando Olha lá É uma espécie de mulher Eu acho que é um bicho Feminino Porque tem peito Ah Me bateu Me bateu É forte Tira bastante life Opa Toma no peito Toma de esquerda Direita Ai Direita Toma outro na cara Toma outro Opa Toma esse gancho Agora toma um chutão Na barriga Toma Dá esse negócio Pra ele que é meu Otária Otária É como eu disse pra vocês Esse jogo aqui é Bem rebelde mesmo E aí porcão O que você tem aí pra gente Porra que bicho é esse velho Olha ali tem um sapo Sem as mãos Que isso cara Esse jogo aqui é meio Horripilante assim Sei lá É meio terrorista Esse jogo Eu não sei nem que empresa Que fez esse jogo né Mas quem que fez esse jogo aqui Deve ser bem Retardado né Porque o jogo em si É bem feio Bem mal feito Olha lá Olha o porquinho também é forte Gostou seu otário Ah Cusão do caralho Esse daqui morre só com um soco A dois Agora ficou forte Ah Esse daí é invencível Esse cara né Ele é o Foda Ah Galera Então é isso Já mostrei tudo o que queria mostrar Aqui no jogo né Também não sei muita coisa Sobre o jogo ainda Então nem tem muito o que falar Só sei que o jogo é bem esquisito Bem Estranho né Como vocês podem ver Na gameplay O jogo é bem doido Então é isso galera Espero que vocês todos Terem gostado do game E do vídeo né Comenta a valia se possível Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay Comentado no meu canal Que merda é essa Que que é isso cara Era o case daqui Que eu vi correndo aqui Não sei o que foi isso Mas Bem esquisito Bom galera Vou parando o vídeo por aqui Espero que todos tenham gostado dele Comenta a valia se possível Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay comentado aí no meu canal Falou Fui Ness E tchau Fui E tchau E tchau